Oi gente, cheguei, tô ao vivo aqui na Rádio Mundial, no estúdio da Vibe Mundial, a gente pode estar te orientando, que é importante uma orientação, tem momentos na nossa vida que a gente precisa disso, né? E hoje eu queria dizer, antes de começar o programa, queria dizer que no sábado, às 19 horas, eu vou estar fazendo uma gira de Exu e Pombagira, né? Na minha casa. Então, pra quem quiser tá indo, é um quilo de alimento não perecível, então, sábado às 19 horas, não termina a tarde, às 22 já tá encerrando, podem tá entrando no meu WhatsApp, é 0 operadora 11 984195090, 0 operadora 11 984195090, então tá feito o convite, né? Também é muito bom você ir receber uma orientação de uma entidade, principalmente no momento que você tá aí passando por algumas situações, a gente precisa de ser abraçado pelos deuses, né? Essa semana, uma pessoa me mandou um WhatsApp, me mandou uma mensagem, disse assim, nossa, pai Anderson, eu não consigo entender, o senhor é da Umbanda e o senhor diz que é iniciado no Candomblé, como o senhor sempre se apresentou na Rádio Vibe Mundial, mas o senhor faz uma passagem bíblica, né? Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu sempre acreditei num Deus criador, um Deus que criou o homem e ultimamente a gente tem vivido, parece que muito ao contrário, né? Parece que o homem está criando Deus, né? O homem está sendo, a gente tem visto aí, pessoas falando em nome de Deus, muita gente falando em nome de Deus, então virou uma bagunça o negócio, porque há de se ter uma responsabilidade, até mesmo espiritual, quando você realmente é tocado no coração, né? Você muitas vezes, Deus não veio aqui como uma contraindicação, como bula de remédio, né? Ai, você não pode isso, você não pode aquilo, porque você não deve isso, você não deve aquilo, então isso é muito perigoso, porque a gente pode esbarrar em situações que foi criado pelo homem, e o homem ele é muito inteligente, né? Até mesmo a ponto de se dizer Jesus, tem muitos aí que já se dizem deuses, né? Então quando se refere a homem de Deus, alguém se refere a qualquer ser humano como homem de Deus, pode-se dizer que toda uma humanidade é de Deus, Deus foi o criador, Deus é pai, Deus é o criador de toda essa humanidade, de todo esse universo, e ele não é nosso filho, nós é que somos filhos de Deus, né? Então a gente tem que pensar bem da forma como a gente se refere a Deus, e ter essa responsabilidade, não é porque eu sou iniciado no candomblé, como eu fui no Pofon já, filho de professora Genô Miranda Rocha, como eu sempre digo aqui na rádio Vibe Mundial, que é importante, porque na nossa religião a gente precisa ter raiz, quem não tem raiz, não tem identidade, né? Na nossa religião, quando alguém quer cuidar de alguém, tem que ter raiz, a gente só dá o que a gente recebe, se você não recebe nada, você não pode ofertar nada a ninguém. Então, eu fui iniciado no Pofon já, por professora Genô Miranda Rocha, e hoje eu estou no engenho velho, filho de A Marinete de Xangô, né? Então faço parte do engenho velho, bem dizer, da casa de Anitinha, porque minha mãe é iniciada por Anitinha, do Rio de Janeiro, então a gente precisa ter pedigree. Eu vou fazer aqui uma passagem bíblica, pra gente entrar no nosso programa de hoje. Melhor um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Provérbios 17, versículo 1. A gente tem visto muitas coisas, que eu conheço pessoas que chegam até a mesa de jogo e falam assim, nossa pai, depois que eu mudei, eu fui pra uma casa tal, eu fui morar num lugar tal, a minha vida não anda, né? A minha vida parece que empacou, parece que, né? A gente precisa, e todo mundo quer, né? É morar bem, ter paz, né? Morar numa casa onde você consegue ter sossego, tranquilidade, você quer ter prosperidade, você quer estar desimpedido pra que você possa correr atrás dos seus objetivos. E existem situações, gente, que por incrível que pareça, a gente falando assim, parece que as pessoas às vezes, elas já tem, muita gente tem noção do assunto de hoje, que é muitas situações que é energética, são padrões energéticos, vibrações energéticas dentro de uma casa. Porque aonde tem muita contenda, aonde tem conflito, aonde tem, às vezes, muita maldição da palavra, as pessoas se amaldiçoam com a palavra, isso é um atraso, porque a casa, ela fica contaminada, ela se contamina. Então, todos os moradores, eles se contaminam e a casa fica com essa energia. Então, significa que qualquer pessoa que entre dentro daquela casa e faça parte daquela energia, passa a ficar como se tivesse intoxicada com aquilo. Então, a gente precisa entender que muitas vezes é nocivo, né? A situação, certas situações, por isso que é importante você limpar teu lar, é importante você conhecer o lar que você está indo. Quando você está morando, ou você vai fazer uma mudança, ou você vai comprar alguma residência pra você, você tá pra comprar uma casa, um apartamento. Conheça um pouquinho o histórico daquele lugar, quem morou, como é que foi, consulte pelo menos os vizinhos, a vizinhança pra saber alguma coisa, né? Ou se você conhece um pai de santo, um sacerdote, vá jogar, vá saber se aquele endereço é o seu caminho, se a tua prosperidade está ali, se aquele lugar tem algum problema, está com algum problema, porque a gente não pode estar com problema sabendo que está com problema na mão, sem a gente ter força pra correr, sem a gente ter força pra poder procurar ajuda. Porque muitas vezes você primeiro, o que eu vejo são as pessoas assim, elas fazem a mudança primeiro, percebem que o lugar não tem brilho, não tem luz, o lugar está contaminado com algo, não conseguem ser felizes naquele local e depois procuram ajuda, né? Então você inverte as situações, você inverte a forma de você buscar ajuda quando você tem um problema, que muitas vezes isso é muito sério, é muito sério, é mais sério do que vocês imaginam. Porque uma casa, ela tem relação direta com o estado de espírito, até mesmo psicológico, dos seus moradores. Se a gente não tomar cuidado, pensamentos ruins atraem situações ruins, né? Pensamentos ruins, tem pessoas que ficam às vezes com problemas espirituais sérios, elas intoxicam não só as pessoas que estão à sua volta, como o ambiente também, a casa, a residência. Existe uma coisa chamada parede, uma situação que se chama a memória da parede, né? Aquela memória que fica ali, a parede parece que gruda, gruda as situações que as pessoas vivenciam nas paredes da casa. Então, se você, eu vou dar um exemplo, né? Uma pessoa se suicida dentro de uma casa, um suicídio, né? Que pode ter existido dentro daquela casa. Por mais que você cuide, por mais que você fique atento, a casa pode se contaminar com aquela energia, né? Com aquele sofrimento daquela pessoa que se foi, né? Porque existe isso, isso é real. As pessoas não podem, porque se você buscar diversos caminhos, até mesmo a igreja evangélica faz culto pra isso, faz oração, faz campanha, porque eles sabem que essa ação vibratória, ela existe, que é quando você mora num lugar e esse lugar é contaminado, esse lugar não está bom, esse lugar é um lugar onde está escuro, né? E ali pode, muitas vezes, através de você absorver, você pode absorver situações negativas através de pensamentos, anseios, às vezes você quer as suas coisas, deseja ter as suas coisas e não consegue ter nada, não consegue prosperar, né? Tem lugares que atraem muita miséria, né? Porque foi dito muita coisa, foi feito muita coisa, às vezes até pessoas que trabalham negativamente que tem um histórico, que trabalham negativamente na espiritualidade, né? Às vezes não trabalham bem, trabalham mal, deixam resquícios de situações negativas no ambiente, sentimentos, né? Pessoas que sentem muitas dores pela vida, às vezes não conseguem viver bem, né? Elas são depressivas, isso também atrai muito negativo, né? Espíritos também sem luz, eles são atraídos por esse tipo de situação. Às vezes você está pensando assim, não, essas coisas não têm nada a ver. Claro que tem, e muitas vezes as pessoas, as atitudes das pessoas, elas podem comprometer um ambiente, as intenções dos seus moradores em relação a uma residência pode comprometer aquela energia, aquela vibração. Então, a gente precisa entender muitas vezes que se você não tomar muito cuidado, não tomar um certo cuidado, uma certa cautela, você pega um ambiente tóxico, você vai morar, e ali vira um atraso na sua vida. Aquilo vira um atraso. As pessoas, elas têm uma preocupação depois que elas estão no espaço físico do negativo. Aí elas querem sair de uma... Elas procuram um caminho para sair ou para resolver o problema, porque elas não conseguem ser felizes naquele ambiente que elas estão. Mas isso não é feito fácil, né? Muitas vezes não é uma situação fácil de ser resolvida, né? Porque depende de toda uma série de situações, porque você não sabe o que pode ter acontecido ali, o que pode ter sido absorvido por aquele lar, por aquele ambiente, por aquela morada, por aquela casa ou aquele apartamento. Você não sabe o que aquela residência absorveu, né? Tem pessoas que se amaldiçoam, tem pessoas que amaldiçoam a vida o tempo todo, tem pessoas que amaldiçoam a Deus o tempo todo. Não conseguem ser felizes nem com elas mesmas. Como elas podem conseguir ser felizes com alguém, gente? A pessoa que não consegue ser feliz com ela mesma, ela não consegue ser feliz com ninguém. Então, a gente precisa entender que o primeiro passo da espiritualidade, ele é formado por egrégoras, né? Então, essas egrégoras, existem as positivas, existem as malignas, porque você pode estar chamando o espírito menos evoluído, né? Para dentro de uma casa, quando ela tem muita contenda, quando alguém da casa não está bem, quando a energia vibratória está negativa, quando muitas vezes você não cuida, não tem zelo pelas coisas, porque tudo tem energia, tudo dentro de uma casa tem energia. A gente precisa tomar muita cautela com relação às energias, né? Porque as pessoas, elas precisam ver para crer. E quando a gente vê para crer, pode ser tarde demais. Você passou anos da sua vida num local onde te afugentou, aonde você absorveu situações que comprometeram o teu destino, você não conseguiu dar um passo na tua vida. E as pessoas, elas falam assim, tem muito isso na mesa de jogo. Quando a gente vai jogar, a pessoa fala assim, olha, pai Anderson, dá uma olhadinha aí, para ver o que o orixá fala dessa casa que eu estou morando. Parece que depois que eu fui morar lá, as coisas ficaram bem ruins. Depois que eu fui morar lá, não consegui ter nada na minha vida mais. Então, é muito comum a gente ouvir isso. É muito comum, isso está muito próximo de nós. Às vezes uma pessoa que sofreu até com uma doença muito séria, e fez o desencarne dentro de uma casa, ela desencarnou dentro de uma casa, há de se ter um pouco de cuidado com a casa. Precisa ser limpo, mesmo que esse ente querido for da nossa própria família. Porque a energia, ela existe, né? A energia da morte, ela é viva. A energia de uma residência, ela é viva. Porque até agora há pouco aconteceu essa história com o Gugu Liberato, né? Com esse comunicador maravilhoso, que era um anjo. E muitas pessoas estavam dizendo da casa, será que aquela casa não estava com algum problema? Será que aquela casa não estava com peso? Será que não tinha alguma coisa ali que empurrou ele, naquele momento que ele caiu, aquela queda? Será que não teve ali um obsessor, uma situação ruim, né? Porque às vezes a pessoa é empurrada e não sabe, e de repente só acorda quando cai, não tem como... Ou ele, no caso dele, nem acordou, né? Então a gente tem que ter uma certa cautela, uma certa preocupação com o nosso lar. Porque quando você não tem, você às vezes pode estar sofrendo alguma coisa, sendo bombardeado por uma vibração externa. Não é uma coisa que está com você, mas alguma coisa que está se movimentando em volta de você. Alguma coisa que está fechando o teu caminho, te afugentando, botando muralhas no seu destino, sem você perceber, né? Então a gente precisa entender os mistérios. Porque essas perturbações energéticas, essas perturbações, elas podem vir a ser espirituais também, que são sérios, né? Casos sérios de obsessores que estão ali, que às vezes eles veem que é um lugar que está sombrio, que não tem muita vibração, energia, eles entram e não saem fáceis, né? Não é tão fácil você lidar com isso. Não é tão fácil você lidar com a espiritualidade assim. É como se você fizesse uma limpezinha, botasse uma fazema no ar, é como se você mudasse o móvel de lugar. Tem casas que eu conheço, que as pessoas vão fazer uma faxina. Quando elas mudam os móveis de lugar, elas conseguem sentir o peso depois. Elas parecem que carregaram uma carga de uma tonelada. Porque elas ficam... Sabe quando você parece que levou uma surra, né? Que você fica com os ossos doendo, você fica sem força. Aquele cansaço que você sente, que parece que você fica uma semana se recuperando, porque você mudou alguns móveis de lugar. Isso não é normal. Isso não é natural. Então a gente tem que observar. Porque quando a gente tem um olhar espiritual para as coisas, a gente passa a observar o que está do nosso lado, para a gente poder sentir, permitir sentir, né? É que nem eu digo. A gente tem que permitir sentir isso, ser tocado por tudo aquilo que está ao nosso redor. Porque as pessoas, elas não querem crer. Mas quando acontece, né? Uma situação muito grave, muito ruim, e que você está num lugar onde parece que ali só tem tristeza, você entra num lugar... Porque eu já conheci lugares que eu mesmo tendo todo esse aparato atrás de mim, né? Toda essa história dentro do orixá, dentro do santo, que eu chegava em lugares que eu ficava angustiado, me dava angústia, né? Sabe quando você fica angustiado, parece que tem alguma coisa ali que deixa você mal, você triste, bota você para baixo. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a escuridão que a gente enxerga, o lugar pode ser muito iluminado pela luz física, mas a escuridão que a gente pode enxergar nesse ambiente pode ser muito grande. Você pode ter momentos onde a sua visão fica turva, você pode ter momentos onde você pode sentir tonteira, você pode ter momentos onde você pode sentir que você fica cansado num lugar desse, se você entra, você se cansa mais, quando você sai parece que você está mais cansado, né? Então a gente precisa perceber esses sintomas como médico, né? Porque quando você vai no médico, o médico vai perguntar, bom, o que você está sentindo? Aonde é a dor? Aonde é o problema? Por que a espiritualidade tem que ser diferente? Por que na espiritualidade você também não pode dizer aonde é que está o problema? Porque às vezes você tem que perceber o que está acontecendo ao seu redor. Você tem que perceber, falar, não, tem alguma coisa errada. Não é possível, tem alguma coisa errada. Porque está amarrado em algum lugar esse negócio, né? Tem algum problema aqui. A gente precisa ter essa visão. Porque senão o que acontece? Você vai andar, 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 vai ficar 10 anos num lugar, vai ficar 20 anos num lugar. Quando você olhar para trás, o lugar estava com problema, você ficou preso e você perdeu 10 anos, 20 anos da tua vida. Num lugar onde você não caminhou. Assim, são lugares, imóveis comerciais ou mesmo imóveis para venda, né? Às vezes tem imóvel que você não consegue vender. As pessoas, elas não conseguem vender fácil. Elas não conseguem tirar de perto delas aquela energia. Parece que gruda. Então elas falam assim, Nossa, pai, eu estou há 10 anos para vender um imóvel e nada acontece. Pai, eu não sei o que é que eu faço. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou resolver meu problema? Ou senão você é... Muitas vezes você pode ser aí aquelas pessoas que vendem imóveis, né? Que tem muito aí que a gente vê e a gente conhece. E o que é que acontece? Às vezes pega um imóvel e não consegue vender de jeito nenhum. Às vezes entra um outro imóvel e vende rapidinho, né? A gente precisa tomar sempre muito cuidado. A gente precisa tomar muito cuidado com os mistérios. Porque a vida é cercada de mistérios, gente. Eu digo isso sempre para vocês aqui. Se a gente não toma cuidado, o que acontece? Você pode... As pessoas falam assim, Ah, pai, mas o senhor está falando de lugares. E como é que funcionam outras coisas? Tudo, tudo tem energia. Até roupa. Até roupa. Tem roupa que as pessoas, quando uma pessoa morre, as pessoas dão. Mas dependendo daquela pessoa que usou aquelas roupas, você pode estar pegando uma energia vibratória péssima em você. Você pode estar vestindo uma energia horrível. Que você, quando colocar a roupa, você vai sentir que parece que você pegou uma caga. Você pega como se fosse uma criança, pegando um olho grande, uma inveja, um mau olhado. Você pega um negócio ruim que você fala assim, Meu Deus, depois que eu botei essa roupa, parece que o negócio ficou ruim para mim. Tem gente que sente dor de cabeça, tem gente que sente tonteira, tem gente que sente cansaço, tem gente que começa a adoecer. Tudo. Por causa de certos detalhes que você não consegue enxergar, gente. A gente não consegue ver. Mas nós precisamos entender. Nós precisamos enxergar para ver. E esses olhos, eles são espirituais. Porque eu conheço pessoas que dão tudo, né? Quando a pessoa falece. Eu acho certo. É certo fazer isso. Mas tem pessoas que estão recebendo isso. As pessoas têm que tomar muito cuidado. Porque até o móvel que você coloca na tua casa, que já veio de um outro lugar, de uma outra vibração, você tem que tomar cuidado com a vibração daquilo que você está colocando dentro da tua casa. Você não sabe se aquela vibração que veio junto, aquela energia que veio junto, ela está positiva, porque ela pode também estar negativa. Então, muitas coisas acontecem no mundo porque muitas pessoas não conseguem ter esse olhar. As pessoas não conseguem ver com esses olhos espirituais. Então, às vezes... Porque, gente, a magia, ela não está só nos feitiços malignos, nas coisas ruins que as pessoas fazem. Às vezes está no coração de muita gente. Isso é um grande feitiço também. Pode ser ruim. Às vezes está na vibração de alguma coisa. Às vezes você vai pegar um sapato que já foi usado, você não sabe qual vibração está naquele sapato. Não é que a gente não pode dar, não é que a gente não possa doar. A gente tem que fazer isso mesmo. Mas a gente tem que ter cautela. Quando você tem essa sensibilidade espiritual e um pouco de entendimento, precisamos ter um pouco de cautela também. Então, o meu papel aqui é voltar o seu olhar para isso, para esse lado. porque muitas pessoas, às vezes, elas se confundem muito com a espiritualidade e elas não sabem lidar com isso muito bem. Porque na hora do apego, na hora da situação, a pessoa gruda no negócio e o negócio gruda na pessoa. Tem energia que gruda na gente também. Tem situações de vibração negativa que gruda. Parece que tem uma memória que fala assim, eu quero aquela pessoa e vou ficar perto dela. E a vibração fica em cima de você. E você não consegue tirar isso fácil de perto de você. Então, gente, é muito perigoso. A gente tem que defumar a nossa casa. Nós temos que saber lidar com a limpeza da nossa casa. Nós temos que tomar cuidado com as palavras que a gente fala. Nós temos que tomar cuidado com as contendas, com as confusões, com os conflitos, com as brigas. E nós temos que estar sempre descarregando a nossa energia. Para que a gente tenha uma casa como um templo. Uma morada para a gente feliz. E uma morada onde todo mundo pode caminhar feliz, estar bem. É isso que a gente busca na nossa vida. Então, eu precisava falar essas palavras também. Porque eu acho que, cada vez que eu venho aqui, eu tento trazer para vocês alguma coisa, gente. Porque eu estou na Rádio Mundial terça, sábado e agora os domingos também. A sábado, às três horas da tarde e às terças-feiras, às duas e meia. Mas eu tenho que chegar aqui e tocar vocês com a minha palavra. Eu não posso chegar aqui vazio, né? E ficar falando coisa com coisa porque não vai dar certo isso. E não é o meu perfil. Eu quero tocar o coração de cada um de vocês que estão aí ouvindo. Porque é importante isso. Isso é muito importante. Porque a gente ajuda dessa forma. Quero dizer a vocês meu telefone das consultas. Para vocês marcarem consultas. Porque é importante a consulta também para vocês se orientarem, né? Para sair desse abismo que às vezes a gente entra. Então, eu estou ali no metrô Saúde. Pessoal do interior e de outras capitais atendo por WhatsApp. Meu telefone é 0 operadora 11 984195090. É 0 operadora 11 984195090. Quero dizer a vocês que o ano está terminando. Mas o ano que vai começar a gente precisa realmente começar com o pé direito. E é muito importante você se orientar. Você saber o que vai acontecer. De que forma você pode melhorar. O que você pode fazer aí para estar melhorando. Isso é muito importante, né gente? É o que a gente realmente busca na espiritualidade. Agradecer o carinho de vocês. Dizer que sábado estarei aqui às 15 horas, às 3 horas da tarde, né? Com o Sagrado falando de Axé. Motumbá. Motumbaxé. O janho e de ônibus. O Jaim e de ônibus. Amém.